Fala, galerinha! Bom demais! O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazu. E se você caiu aqui de paraquedas, já vai escrevendo um canal que aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile. Então bora, que o vídeo de hoje tá foda e a gente vai trazer uma review de uma marca incrível, importada, dos Estados Unidos, Black Tobacco, Dark Leaf, a porra toda que eu sei que vocês gostam. Então bora nessa saber tudo sobre a Azuri. Grow Appear. Bora! Hoje a gente vai falar de uma marca chamada Azuri. Mais precisamente da essência Grow Appear. E obviamente quando eu falei para vocês tabaco importado dos Estados Unidos, Dark Leaf, tenho certeza que alguém pensou que era a Tangiers. Mas não, hoje a gente vai falar dessa marca que chegou aí com muita, muita, muita força no mercado brasileiro que é a Azuri. Se você não conhece a Azuri, como eu já falei, é uma marca importada, é dos Estados Unidos, até aqui atrás o site, bonitinho, país de origem e tudo mais. E é uma marca que traz como diferencial aí um tabaco um pouco mais forte, uma essência um pouco mais encorpada, com a qualidade aí realmente prêmio. Então é um tabaco prêmio dos Estados Unidos, importado e enfim. Uma coisa muito legal é que a Azuri já está legalizada no Brasil, diferentemente da Tangiers, aqui na Azuri a gente já vê o selozinho do 136 para parar de fumar. Lembrando que fumar é prejudicial à saúde, o arguilha também, então se possível pare, se não chama a gente e é proibido para menores de 18 anos. Então está aqui bonitinho a embalagem. Essa embalagem aqui de 100 gramas, a Azuri acabou de lançar também uma embalagem com 50 gramas. Para você aí que quer gastar um pouco menos, quer provar algumas essências, gosta de ter bastante diversidade ali, não quantidade de um só sabor, também tem de 50 gramas. Então aqui a gente tem conteúdo, fumo para narguile, quantidade 100 gramas, composição, tabaco, melaço, aditivos de aroma, que é o flavorizante e sabor. Validade, 2030. Por aí galera que pergunta de validade de tabaco, a maioria das marcas não colocam, acredito eu, mas aqui tem validade 2030, se conservado em local fresco e seco, protegido de luz e temperatura até 20 graus. Então a Azuri, os pacotinhos da Azuri, eles, você rasga o lacre aqui, tem um ziploczinho aqui para conservar o seu tabaco. Também indico aí, se você tem mais quantidade, não tem local, um local tão interessante para armazenar, porque mesmo tendo ziploc, se você deixar virado, se deixar de qualquer jeito, pode vir a vazar e você perder aí o conteúdo essencial da sua essência. Eu aconselho vocês retirarem a essência e colocarem no potinho, que também serve muito bem. Falando do cheiro, abrindo aqui, vocês puderam ver que é bem difícil de abrir. No cheiro, a gente sente basicamente pera, é só pera, e é uma pera bem docinha, eu sinto ela bem doce. Não tem nenhum tipo de mentol no cheiro, uma essência para ser mais gelada, mas é um doce, não é um doce tipo sobremesa, puxado por uma sobremesa. É quase uma balinha, mas também não é tão doce assim, eu digo que tem cheiro de pera ali, lembra bastante a fruta, acredito eu. Eu também não sou um grande consumidor de pera, mas o cheiro é bem gostoso, bem, bem gostoso. E eu já quero fumar aqui, o carvão está truvando ali. Para falar do tabaco para vocês, vou botar alguns takes agora, senão vocês não vão ver direito. Mas olhando aqui, como eu falei, dark leaf, dark blend, do jeito que você queira chamar, basicamente um blend, uma mistura de tabacos escuros, né, que normalmente são tabacos um pouco mais fortes, em que você sente mais a predominância do tabaco, muitas vezes são tabacos envelhecidos em algum tipo de madeira, então tem um gosto ali amadeirado, mas com certeza são essências mais fortes que essências de tabaco claro, essências de caixinha padrão aí no mercado. Mas também no cheiro não está tão forte essa questão. Corte, cara, um corte muito fácil de preparar, muito fácil. Um corte bem picotado, bem, bem picotado e um melaço bem presente, o que deixa super tranquilo de você simplesmente pegar e comportar ali no roche. Não tem galho nenhum, não achei galho nenhum em nenhum dos pacotes que eu já fumei da Azuri. E o melaço também não é aquele excessivo que vai borbulhar no roche, vai sujar a porra toda. É um melaço, na minha opinião, na medida e o tabaco absorve bem esse melaço, né. Agora eu vou pegar os carvões, a gente vai fumar e vai ver se realmente a Azuri está valendo a pena, se realmente Grow Appear da Azuri é uma essência maravilhosa, assim como é no cheiro. Então vamos lá ver. E bora voltar aqui a acender esse Nargas Maravicherry, maravilhoso, top. Lembrando, não falei dessa parte da frente aqui, mas aqui tem Azuri, Prêmio Ruka Tobacco e Black Line. Então a gente tem que ir Grow Appear. Então aqui no gosto, o que a gente tem que achar? Pera. Vamos ver se esse Black Line é um Black Line de respeito. Uma essência, como eu falei, normalmente o Black Line, o Dark Blend, enfim, são tabacos mais potentes, tanto no sabor, tanto no nível de nicotina, na questão realmente do gosto do tabaco. Aqui, fumo prêmio para Narguilé, aqui está escrito assim. E Artfully Crafted, feito artisticamente e Perfectly Tasteful, perfeitamente saboroso. Então vamos ver se é perfeitamente saboroso esse negócio aqui. Obviamente, a primeira coisa que vocês vão ver é o volume de fumaça. Então já fica ligado aí, eu vou acender, zero fumaça no vaso, a gente vai dar a primeira puxada agora e vamos ver de qual é. Vamos ver se é perfeito. Para, 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 para. Antes de a gente falar do sabor, vamos ver o setup maravilhoso que estamos usando hoje. Estamos usando Beatrice da Republic Inc. Então, se você quiser um Stain maravilhosa dessa, deixa aqui nos comentários, manda um direct para a gente ou a página deles que vai estar aqui embaixo na descrição. Pratinho, acredito que seja o Aire, enfim, um pratinho Away que eu achei aqui em casa. Roche, Monge Himalaia Stripes, acho que é esse, né? Brown Stripes? Não, é black isso daqui. Não sei, eu acho que é Brown Stripes, enfim. Alumíniozinho, paga nóis, três peças de carvão, paga nóis. Vasozinho, blés. Estamos usando um tapetinho aqui da Duff. Loja aqui de Brasília também, muito show, muito bacana. Piterosa, Zain Ruka. Vamos falar do sabor. Vocês já viram o volume de fumaça? A gente fala disso já já. No sabor, o que é que eu consigo sentir? É uma essência relativamente fácil, porque não é uma mistura de muitas coisas. E realmente o que entrega é a pera. É uma pera muito saborosa, tipo de verdade. Como eu falei, até no cheiro, como no sabor, não chega a ser uma balinha, mas também é puxada para o doce. Mas, querendo ou não, a fruta pera, desde que eu me lembre, as que eu comi, que faz muito tempo, é uma fruta relativamente mais doce. Não tem um toque cítrico, nem nada. É realmente uma fruta mais doce. E realmente, é um sabor muito, muito, muito gostoso. Presença de sabor perfeita, perfeita de verdade. É bastante pera. Eu já tinha fumado outros fumos de pera, confesso que eu não gosto, tipo, não gostei da grande maioria que eu fumei. Alguns são fumáveis ali, mas muito diferente desse, que realmente é muito gostoso. Tanto que já está acabando aqui o meu pacotinho, porque realmente é uma essência muito boa. O sabor da pera é muito presente. Em questão de mentol, mentolado e tudo mais, eu consigo sentir que é um fumo refrescante. Não tem um gelado, não acredito que tenha menta aqui, não sinto o gosto de menta, mas é um fumo refrescante. É muito tranquilo para se fumar no calor, diferente de outros fumos que têm essa pegada um pouco mais doce, mesmo que seja frutado, mas é bem refrescante. Você fica realmente com a sensação de refrescância. Não sei se eles botaram algum tipo de mentol, não consigo definir aqui, mas é um fumo bem refrescante, sim. Em questão de volume de fumaça, vocês já estão vendo aí, é um volume incrível. Não esperávamos menos de um fumo prêmio, né? Normalmente, o fumo prêmio, ele é mais trabalhado, ele tem um padrão de qualidade melhor, os materiais são melhores selecionados, então ele entrega aí um pouco mais do que a gente está acostumado. Então é um volume de fumaça muito interessante e um sabor que fica aí a sessão, a maioria da sessão, não é um sabor que vai se perdendo, certo? Vou gerar os carvões aqui, faça um controle de calor, muito importante. E já deixa o like nesse vídeo, mano, que eu já expliquei no vídeo passado, inclusive se você ainda não viu, está no card aí, que o YouTube boicota nós. Então vamos ajudar aí, deixar o like, tem gente esquecendo, se inscrever no canal e as redes sociais. Vou falar isso de novo já já, rapidão, deixa eu só terminar. Controle de calor nesse fumo, assim como qualquer outro fumo, é muito importante, porém é um fumo mais resistente sim, é um fumo que aguenta um calor maior, você consegue aí fumar com três peças de carvão muito tranquilamente, porque é um fumo que tem uma resistência muito, muito boa. Então aí, só ponto positivo, sabor muito presente, gostoso, uma pera muito gostosa mesmo, saborosa mesmo, assim como está dizendo aqui na embalagenzinha. Embalagem muito boa, padrão muito bom, desde o tabaco, melaço, até agora no sabor, na fumaça, em tudo. E se vocês gostaram, como eu falei, já deixa o like que a gente traz mais, porque tem muito sabor incrível dessa marcazinha aqui. O único ponto, talvez, negativo, eu costumo usar uns garfinhos pequenos, então normalmente para pegar a essência aqui do fumo eu acabo sujando minha mão toda, mas eu não me importo, mas se vocês importarem, está aí um fator. Você pode tirar tudo e botar num potezinho que fica show de boleta, beleza? E é isso, galera, estamos sinalizando por aqui mais um vídeo, uma reviewzinha aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like, é muito, muito, muito importante e ajuda muito a gente. Compartilha esse vídeo com geral, seu amigo aí que nunca fumou Azuri, que nunca comprou ou nunca fumou esse sabor em específico. Como eu falei, vale muito a pena. Já experimentei outros sabores dessa marca também, estão muito, muito bons. Então, Azuri está muito de parabéns. E é isso, deixe nos comentários qualquer coisa, crítica, sugestão que a gente faz aqui. A gente sempre está lendo os comentários, dúvidas, a gente sempre responde para um contato mais direto e para conteúdos diferenciados. Aqui embaixo estão nossas redes sociais, certo? As redes sociais do canal, muito importantes. A gente sempre posta coisa lá. Teve GTV, se você não sabe fazer anel de fumaça, argola, bolinha, teve um GTV lá, muito top. Vai lá ver, com certeza você vai aprender. Aqui também vão estar as redes sociais dos nossos parceiros. Zaino K, Republic Inc. E se você é de Brasília e está precisando de qualquer coisa para a sua sessão, ou até mesmo alugar um arguile para você curtir aí no conforto de sua casa, também está nas redes sociais aqui do Nargo em Casa. Pode chamar eles, que são incríveis, atendimento perfeito e de muita qualidade. E padrão de higiene e de tudo é maravilhoso. É top demais. Top demais. Que nem esse vídeo. Curte esse vídeo. E é isso. Nós, vou continuar fumando aqui porque está uma delícia. E falou.